A municipalização de escolas em Belo Horizonte causa polêmica e o governo de Minas Gerais nega a falta de diálogo com a comunidade escolar. As informações com o repórter Flávio Souza, da Jovem Pan Patos de Minas. A proposta não foi bem aceita em algumas prefeituras aqui de Minas Gerais. O temor é de que a qualidade do ensino seja prejudicada pelo programa Mãos Dadas. Os membros do Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais afirmaram que uma proposta dessa envergadura deveria ser amplamente debatida com a comunidade escolar, o que não teria acontecido. Eles chegaram a citar como possíveis consequências da implementação do projeto o desemprego de designados da educação, a remoção de profissionais do local de trabalho pela chamada adjunção e a ruptura da comunidade escolar e até um possível estímulo à evasão. Ou seja, quando os estudantes param, deixam de estudar e de ir à escola. No entanto, o governo de Minas Gerais rebateu essas acusações e afirmou que o Mãos Dadas trará maior qualidade para a educação no estado e nega a falta de diálogo com a comunidade escolar. Além disso, a equipe de Zema também acredita que o projeto trará mais recursos para as escolas. A iniciativa já conta com a adesão de 161 municípios mineiros que absorveram mais de 60 mil matrículas a partir de um investimento inicial de mais de um bilhão de reais. Da Jovem Pampatos de Minas para a rede Jovem Pan News, repórter Flavio Souza. Em nota, a Secretaria de Educação de Minas Gerais informou que mantém pleno diálogo com os executivos municipais, focando sempre em alternativas que visam a melhoria da qualidade do ensino nas escolas públicas do estado, incluindo Belo Horizonte. A pasta reforçou ainda que o objetivo da proposta é gerar condições melhores para a educação pública. A Cidade de Educação de Minas Gerais